Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. A dica de notebook de hoje é um lançamento, é o Asus Vivobook Pro 15, modelo K3500PHKJ378W. Este conteúdo não é um review, mas se você já tiver esse notebook em mãos e já testou, quiser passar seu feedback, ele vai ser muito bem recebido. Deixe nos comentários, por favor, que vai ajudar muitas pessoas. E já agradecemos desde já por ajudar, ok? Este é um notebook que é esperado que ele consiga trabalhar com diversas tarefas, desde acessar a internet até mesmo rodar jogos atuais. Então com ele a gente espera que você consiga rodar aplicativos gráficos, trabalhar com projetos no AutoCard, Revit, editar fotos, vídeos, Trabalhar com programação e também rodar jogos como GTA, Fortnite, CSGO, PUBG, entre outros, ok? Este é um notebook que chega equipado com processador Intel Core 5, versão 11300H, da 11ª geração de processadores Intel. É um quad-core com 8 threads e a frequente clock de até 4.40 GHz. Ele também tem uma placa gráfica integrada, que é a Intel Iris Xe, que é excelente, tá? Que tem frequência gráfica dinâmica de até 1.30 GHz, que vai ajudar bastante a você trabalhar com diversos projetos gráficos. A memória RAM é de 8 GB, a frequente clock de até 3.200 MHz. A sua placa de vídeo dedicada é a NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, que tem 4 GB de memória VRAM e barramento GTDR6. É uma placa de vídeo muito boa para você trabalhar e também rodar jogos. O seu SSD é um PCIe com 512 GB. O sistema operacional que está nele é o Windows 11 Home em português, tá? E a sua tela é uma NanoEdge de 15.6 polegadas, com resolução Full HD, painel IPS e tecnologia antirreflexiva. O teclado é retroiluminado para você conseguir utilizar em ambientes mais escuros, tá? Entre as portas você vai encontrar um USB 3.2 da primeira geração, duas USB 2.0 tipo A, uma Thunderbolt, uma HDMI 1.4, uma entrada Combo para microfone e fone de ouvido e um leitor de cartão. As conexões sem fio dele são o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.0. Ele é bem leve, tá? Pesando aproximadamente 1,650 kg e possui tecnologia de carregamento rápido da bateria, que inclusive é uma bateria de 50 watts-horas. Então é isso, tá pessoal? Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima!